Mas, tipo assim, até certo ponto da minha vida, mano, minha parada mesmo, que eu gostava que eu me dediquei por anos, foi andar de skate, mano. Sério? Você tentou ser skatista profissional? Mano, durante bastante tempo, tipo assim, desde que eu tenho, tipo, lá pros meus 8, 9 anos, assim, que eu ando de skate mesmo, mesmo que eu andava da Kenai. Aí eu fui levando isso até, tipo assim, até meus 16, 17, assim, até quando eu comecei a cantar um pouco, mas com esse treino de carreira e tal, eu fui abandonando um pouquinho, assim, mas nunca deixei de dar um rolê, não, mas já fui até patrocinar por loja, eu ganhava peça da Kenai, dava um rolê lá em BH da Kenai. Nossa, você andava bem pra caralho, então. Eu gostava demais, mas já dei um rolê da hora, já participei nos campeonatozinhos. Mas já se machucou? Já, já caí, já fiquei todo ralado, já desmaiei, já bate a cabeça, que isso é foda, mas skate é sensação boa demais, é união. Inclusive, só pra galera do skate aí, tamo junto. Mano, skate tem isso, né, mano? Tipo assim, a galera que anda de skate, eles são... Unidos. Se forma uma família ali, né, tipo, de tá ouvindo as mesmas músicas, de se vestir parecido, de um fechar com o outro, né, mano? Mano, isso aí faz parte demais, mano. Até um pouco pra mim entrar na música fez parte do skate da Kenai. Porque, tipo assim, quando eu era mais novo, eu não tinha muito contato assim, não, mano. Tá ligado? Eu trabalhei, comecei a trabalhar com meus skins também. Quando eu comecei a ter essa ideia de virar MC, assim, na minha cabeça, é que eu tava trabalhando. Eu fui a Asprom, que era tipo um negócio que rola ali em BH dos jovens trabalhadores, sabe? Aí eu fui a Asprom durante um tempão. Asprom? É, ela é Asprom. Caralho, nunca vi. É... é isso mesmo, pra menores mesmo, tipo assim. Aí, mas eu trabalhava o dia inteiro e, tipo assim, quando eu comecei a ter esse primeiro contato com o meu trabalho, foi o primeiro contato que eu também tive perto, tipo assim, porque eu morava na Serra, mas lá rolava, tipo, muita mídia dos caras que já estavam fazendo funk ali, mas, tipo assim, como eu tava aqui chegando ainda, eu também não era muito dessa galera, tipo, da minha fábrica, eu era já mais, tipo, galera do skate, tá ligado? Fui tendo porta, tipo assim, de piar no estúdio de trap, tá ligado? Com os caras do skate, já falavam assim, piar no estúdio aqui é doido demais mesmo. De trap? É, aí eu já fui no estúdio, assim, já fui conhecendo, assim, já falaram, ó, doido. Até que o dia eu tive a primeira oportunidade de falar assim, mano, vou gravar a minha primeira música, mas, tipo assim, a primeira oportunidade que eu tive foi de ir no estúdio de funk, tá ligado? Que era perto onde eu trabalhava, mano, aí eu conheci um, um mano que é, que é o DJ João MDP, tá ligado? Que é um DJ de lá, do Morro das Pedras lá, que era onde eu, tipo, eu comecei a trabalhar. Aí eu fiz essa conexão, a primeira produção ele já me cobrou, a gente foi fazer amizade, depois disso aí eu comecei a soltar vários trampos na pista com ele, aí a gente parou, tipo assim, ah, não, você não precisa me pagar mais não, agora vamos fazer porque é nóis. Aí eu comecei a soltar umas músicas do nada mesmo, tava trabalhando.